Mano, tem 34 conquistas pra essa bosta, velho. Se eu platinar isso aí, eu te dou um biscoito, filho. Ó o fodeiro, ó o fodeiro. Ô, olha onde eu caguei na pia e spawnou, velho. Não, mano, olha onde eu caguei na pia, tá ligado. Todos os meus três bichos estão no mesmo lugar, velho. Não é justo não, velho. Joga uma granadinha bonita ali. Ah, eu... É, espaço, cara. Flamenguista, moleque. O cara tá dando chão no concreto. Você gosta dele do copo? Não. Otário. Meu Deus. Não. Só ganha na sorte, velho. O cara só ganha na sorte. Ah, mas você vai levar um só. Vai. Vem, é vagabundo. Vou botar ali. Sai. Não. Caralho. Quem tá ligando? Merda. Ah, não, velho. Eu caguei na pia. Vai broxar aí, hein. Não. Oi. Tira o monarque, velho. Ah, o cara. Mano, quem que tá? Quem de TV? Oi. Oi. Bem-vindo aqui ao morro, velho. O que o SuperShip faz mesmo? Ah, eu sei. Não precisa responder, não. Você... Cala boca. Não, não faz isso, não, velho. O cara tá com a cabeça baixa. Ô, velho. Não bate em mim, não, velho. Não, é dois chios. Ô, porra. Eu ia dar um queima-roupa na minhoca, mas eu esqueci que ela tá pelada, velho. Acertou. Eu vou viver. Não, só eu caí. Parabéns. Eita a porra, caralho. Rapaz, será que eu acerto aquele 73 de vida? Não. Puta merda. Ô, velho. Ô, velho. Só ganha na sorte, velho. Agora a gente morre. Isso não é muito inteligente, não, tá ligado? O cara ali tá... Eu ia matar o cara ali em cima. Eu ia matar o cara ali em cima. Eu ia ficar vivo, eu ia ficar vivo. Ah, não, não, não. Fudei. Oitocentos metros. O cara vai matar o Borges e o Bolsonaro, velho. Seu exame de próstata tá atrasado, velho. Ô, velho. O cara é mamando a minha minhoca ali, velho. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Pega no... Não pegou. Caralho. Ô, velho. Cario em cima do outro. Me afogou, velho. Vai cair na... Me fudu. Nossa. Dígito, caneta azul. O que eu vou fazer, velho? Uma, mano, pica. Ali o Borges, o Borges. Você vai matar ele certinho, velho. Tadinho. Ele vai lançar o iPhone branco. Ah, o iPhone branco. Mas não é ele que lança, velho. O Steve Blowjobs. Steve Blowjobs vai tá saindo de parmba da terra. Brr. Imagina ele ficar só embaixo. Nossa. Eu falei. Ô, o bichinho sorrindo. Ô, o bichinho sorrindo. Caralho, tá ligado. Tem aquele míssel até ligado. Pela boca, velho. Que? Qualquer. Ô, velho. Por pouquinho, velho. Olha que brantinho um monte de filho da puta. Não! Não! Ô, velho. O Borges vai matar o Lula, velho. Igual na vida real. Isso daqui pode não ser uma inteligente. Eu vou usar isso pela primeira vez. O que porra é essa, velho? Ih, vai tá aí. O cara vai jogar a veia. Não, Bolsonaro! O Bolsonaro não morre. Ah! O Bolsonaro explodiu! Essa turret aí só dá dano se você se mexer? Não. Ah, não! Não vou cair, eu tenho certeza. Não! Ah, não deu dano em mim. Menos 17, velho. Sai, cara! Que isso, cara! Minhoca é negra, velho. Ou o seu, ele morre de qualquer jeito. Parabéns pra você, velho. Deus é bom, diabo não presta.